E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo de Dying Light 2 e dessa vez eu vou mostrar pra vocês como você pode ter itens infinitos e dinheiro infinito logo no iniciozinho do game, beleza? Antes de começar, deixa aquele like, aquele comentário pra ajudar a enxergar esse vídeo ao máximo de pessoas possíveis e se você quiser contribuir com o canal, dá uma olhadinha na descrição, valeu? Então vamos começar! Bom, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui na área inicial do jogo, na primeira cidade em si, você vai vir aqui até esta área aqui, recomendo vocês liberarem esta área segura que fica próxima a essa loja abandonada que eu estou mostrando aí pra vocês, chegando aqui você vai se deparar com essa loja cheia de monstros, cheia de zumbi dentro. Recomendo vocês virem aqui de dia pro esqueminha funcionar e você vai fazer o seguinte, você vai entrar na loja, ativar todos os zumbis, fazendo com que todos te vejam e depois você vai ficar aqui fora, simplesmente fazendo com que eles venham até a porta, só que eles não conseguem passar e você vai ficar batendo em todos os zumbis até você derrotar todos eles, tá bom? É isso que você vai fazer. Depois disso, você vai ver que lá dentro vai estar todos os espólios e itens que eles droparam no chão e é só você pegar. É simples assim esse método, é muito eficiente e muito bacana de fazer. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, basta você sair do seu jogo, entrar de novo depois de ter eliminado todos os zumbis e pronto, vim aqui de dia no mesmo local e eles vão estar aqui novamente. É só isso. Aí pronto, ativa todo mundo, derrota de novo e pega os itens e fica milionário, quiser fazer isso por muito tempo. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado pra quem assistiu até aqui, um abraço a todos vocês e até a próxima, valeu!